E para encerrar esse programa, nós presenteamos você com um momento muito especial. O Hotel Toriba celebra 75 anos e nesses 75 anos ele trouxe uma convidada, uma soprano, Lina Mendes. Um trechinho só para deixar com vontade de quero mais. O Hotel Toriba, o Hotel Toriba, o Hotel Toriba, o Hotel Toriba, o Hotel Toriba. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL